As mulheres têm denunciado mais a justiça quando são vítimas de violência. Em 2015, a lei do feminicídio deu mais ferramentas para punir os agressores. O feminicídio é uma forma de homicídio qualificado que foi agora inserido no Código Penal. É quando a mulher é vítima de homicídio praticado pelo companheiro, pelo marido, pelo namorado, ou seja, no ambiente familiar. E também quando ocorre o homicídio contra a mulher, pelo preconceito, pelo fato dela ser mulher. Mas o mais comum é visto mesmo do âmbito familiar que ocorre o feminicídio. E o homicídio é quando é de outras causas. O ativismo pelo fim da violência doméstica tem sido intensificado no Espírito Santo. Quatro em cada dez assassinatos têm motivação passional. É uma conscientização da população chamando a atenção para a violência contra a mulher. E a população pode ajudar fazendo as denúncias, procurando delegacia, ligando para o 81, ligando para o 190, na hora que estiver ocorrendo a violência. Então tem que denunciar, porque a polícia, a base dela é feita por denúncias, por notícia e crime. Então tem que denunciar. Cachoeiro de Itapemirim ganhou um espaço kids para acolher os filhos das mulheres que buscam a delegacia da mulher. O espaço kids foi uma ação promovida pela SESP para que atenda as crianças que vêm acompanhadas, acompanhando as mães, que vão relatar casos de violência, algum sofrimento ocorrido. Então essas crianças ficam no espaço kids para que elas não presenciem esses relatos feitos pela mãe. A delegacia da mulher aqui de Cachoeiro de Itapemirim atende por dia uma média de 20 vítimas. Boa parte delas vem acompanhada dos seus filhos. E é justamente aqui nesse espaço que elas encontram um pouco de distração, fugindo da triste realidade que é a violência doméstica. Por alguns minutos elas voltam a ser simplesmente crianças. O número de denúncias aumentou bastante. Eu acho que devido a essas ações promovidas pelo governo, esse atendimento que é feito na DEAN, muitas mulheres estão denunciando. Eu estou vendo um crescimento na denúncia. Mas ainda há aquelas que ainda têm medo, tem aquela dependência econômica, dependência emocional, então que ainda não estão denunciando. Mas eu vejo o crescimento no número de denúncias. Então, eu vejo o crescimento no número de denúncias.